Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Tribunal Superior Federal, STF, adiou indefinitivamente a sessão que decidiria sobre os embargos de declaração relativos à chamada revisão da vida atual. Esta análise de grande interesse para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS estava prevista para ser retomada na última quarta-feira, dia 3 de maio, segundo o calendário anteriormente estabelecido pela Corte. Ainda não foi divulgada uma nova data para que este tema volte para julgamento, o que traz muita insegurança para os milhares de segurados que aguardam há meses por esta decisão. Neste vídeo, vamos discutir alguns detalhes importantes sobre este processo e vamos falar sobre qual será a possível conclusão acerca deste recálculo em aposentadorias. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir para que você não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar as notificações clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder todas as novidades que trouxemos por aqui todos os dias. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe estas informações com os seus amigos, pois isso nos incentiva a continuar o nosso trabalho por aqui, beleza? Agora sim, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. O que significa a revisão da vida toda? Bom, em essência, a revisão da vida toda é um procedimento que possibilita aposentados e pensionistas do INSS computarem seus cálculos previdenciários os salários recebidos antes de julho de 94. Tal medida poderia incrementar o valor da aposentadoria mensal de muitos segurados que tinham remunerações superiores antes do período determinado pela lei de 1999, também conhecida como lei do fator previdenciário. E, Maria Eduarda, por que é que este julgamento foi adiado? Bom, o adiamento ocorreu a pedido do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que anteriormente se mostrou favorável à causa dos aposentados. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu retirar o item da pauta. Supõe-se que tal decisão tenha sido influenciada pela complexidade da matéria e pela necessidade de um tempo adicional para um estudo mais aprofundado. A suspensão é um desapontamento para milhares de beneficiários que esperavam uma resolução do caso. Desde que a tese foi aceita em dezembro de 2022, inúmeras solicitações foram feitas por segurados buscando reajustar os seus benefícios. Registra-se que há mais de 71 mil processos sobre esta revisão das aposentadorias pendentes na Justiça Federal. E, Maria Eduarda, quais serão as consequências da rejeição desta tese em março? Então, pessoal, como a maioria já sabe, no dia 21 de março, ao analisar as ações diretas de inconstitucionalidade acerca da lei do fator previdenciário, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 9.876. Isso eliminou a alternativa de um cálculo mais favorável para o aposentado, que é o método que havia sido aprovado em 2022. Essa determinação significou um recuo significativo nos direitos dos aposentados, anulando as esperanças de muitos em obter um benefício mais equitativo com base em suas contribuições passadas. Advogados e especialistas previdenciários estão engajados em compreender e mitigar os efeitos desta decisão recente do STF. Enquanto isto, milhares de aposentados esperam, com expectativa, uma nova data para o julgamento, desejando que o tribunal reconsidere a sua posição e aceite um método de cálculo que englobe todo o histórico contributivo do indivíduo. Embora o adiamento do julgamento traga mais incertezas para os aposentados, ele também proporciona um intervalo adicional para que todas as partes envolvidas, incluindo advogados e legisladores, possam elaborar argumentos mais sólidos e fundamentados, tecnicamente, que possam impactar positivamente na decisão futura do STF. Agora, nos resta apenas aguardar. Esperamos que as deliberações futuras no Supremo Tribunal Federal considerem a integralidade das contribuições dos trabalhadores ao longo de suas vidas, garantindo assim o recálculo do benefício para todos os aposentados e pensionistas envolvidos que possuem o direito a este aumento no valor da aposentadoria. Qualquer novidade acerca deste julgamento, nós aqui do Montanari Negócios estaremos em alerta para trazer em primeira mão aqui para o canal, pois temos a ciência sobre a importância desta decisão para vocês que nos acompanham diariamente por aqui. Portanto, fiquem atentos em nossos próximos vídeos, beleza? Bom, isto era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês, mas eu gostaria de agradecer a sua atenção, eu espero ter tirado todas as suas dúvidas, mas caso ainda tenha ficado com alguma, pode deixar nos comentários que responderemos nos próximos vídeos as perguntas mais comuns, ok? Gostaria de pedir também para que você não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar o nosso conteúdo com os seus amigos, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vejo a todos uma excelente quarta-feira, aguardo por vocês em nossos próximos vídeos, um grande abraço e tchau, tchau! Gostaria de pedir também para o crescimento do nosso canal e ativar o 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 nosso canal.